O Curitiba Cult de hoje entrevista a cantora e atriz Manu Gavassi. Manu, obrigada pela entrevista, boa tarde. Bom, pra começar, eu queria saber como é que você começou como cantora, fez um grande sucesso em 2010 e participou da novela Em Família há pouco tempo e agora voltou pra música. Afinal, você pretende continuar com a música ou dividir o teu tempo nos dois trabalhos? Eu acho que eu não vejo motivo pra escolher uma coisa ou a outra. Pra mim tá tudo muito ligado, eu sempre gostei muito dos dois. Então eu vou continuar levando os dois, que é o que me faz feliz, que é o que eu gosto de fazer. E na música? O teu pai é músico, né? Na família tem bastante ligação com a música. Como começou você na música, tocando violão? Como foi a sua história na música? Meu pai, ele nunca foi músico profissional, mas ele sempre teve banda e ele sempre gostou muito de tocar e trabalhou muitos anos em rádio, falando sobre música, então ele é um apaixonado por música. E desde pequena ele via que eu me interessava, que eu gostava de cantar e eu sempre pedia pra ele aprender as músicas que eu queria cantar no violão. Daí ele tocava no violão e eu cantava. Daí ele falou, eu fui crescendo, ele falou, filha, por que você não aprende? Eu te ensino a tocar violão e tal. Você aprende, toca suas músicas. E daí eu comecei a tocar e comecei a compor. E daí eu me apaixonei por isso mesmo, assim. Virou um desabafo pra mim. Eu escrevia sobre tudo que eu passava na vida. E foi assim que começou. E agora na volta da música, você pretende mudar um pouco do tema das suas músicas ou continuar com a letra mais pra adolescente? Então, acho que é pra adolescente porque eu era adolescente. Eu escrevia sobre amor, sobre relacionamento, sobre a minha vida. E eu era muito novinha, então os temas eram direcionados à minha vida. E por isso essa identificação com o público adolescente. Mas uma surpresa foi que uma música minha que chama Planos Impossíveis, que eu fiz quando eu tinha 14 anos de idade, ou seja, eu era muito novinha, foi gravada por uma dupla sertaneja, o Jados e Jadson. E eles são muito mais velhos que eu. E eu fico pensando, caramba, eles estão cantando uma música, sentindo aquela música que eu escrevi quando eu tinha 14 anos, pra um menininho do colégio. Então é sempre o jeito que você vê a música, né? Eu sempre fui muito novinha e a vozinha mais doce e tal. Mas eu acho que as minhas letras vão crescendo junto comigo, de acordo com o que eu vou vivendo e eu vou amadurecendo. E como você vê a importância da revista Capricho na tua carreira? A Capricho me apadrinhou no meu começo completamente. Então a gente tem uma relação ótima, assim. Eu era fã da revista, quem não era, né? Eu assinava a revista. Então pra mim sempre foi um sonho poder participar e conhecer e ter eles como parceiros. E você vai fazer uma participação especial no show da Dulce Maria, em São Paulo. Como é que tá a expectativa? Pô, muito legal. Eu era muito fã de RBD, gente. Adorava Rebelde Mexicano. Ficava dançando na frente da TV. Então era completamente a minha geração, assim. Então pra mim é muito legal. Minha mãe falou, caramba, quantos dias eu te vi assistindo a sua novelinha, agora você vai cantar com a menina. É muito louco, né? Mas eu tô feliz, ela é muito querida. E pra encerrar, os seus planos pro futuro, como é que estão? Bom, eu tenho planos pra futuros próximos. Eu nunca gosto de pensar a longo prazo, eu acho que eu nem consigo. Então agora eu tô em estúdio, vou entrar em estúdio pra gravar um EP, que é um mini CDzinho, cinco músicas inéditas. E vou fazer, ah, vou lançar um, que dia que é? Dia 9 de outubro. Que é o A Lenda de Oz, que é um filme que eu dublei, que é um trabalho bem diferente, né? Eu dublei a Dorothy, do Mágico de Oz. E pra mim foi incrível, cara. Eu não sabia que eu ia gostar tanto assim de dublar. Foi muito legal, muito diferente. E, enfim, fazer show e vou gravar clipe agora, em breve. Já tá marcado o clipe, porque as minhas fãs sempre brigam comigo. Eu sempre falo que vai ter clipe um dia e, enfim, demora. Mas já tá marcado, vai rolar. Então, várias coisas acontecendo. É isso então, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.